Oi Milena, oi pra você que acompanha o programa Hora da Notícia. Milena, o setor econômico está movimentado por aqui na capital do vestuário. Eu estou no Shopping Master Atacadista, aqui de Cianorte, onde no último domingo aconteceu a 15ª edição do Cianorte Alto Verão. E por aqui passou mais de 700 pessoas, entre elas clientes e agentes de moda. E nós conversamos com o Mairo, que vai nos trazer mais detalhes sobre este evento. Lucas, foi um sucesso, mais uma edição entregue, 15ª edição do Cianorte Alto Verão. Neste domingo tivemos um atendimento especial, o shopping estava aberto para o público. Tivemos 700 clientes e agentes de moda presentes conosco, lançando a coleção nova de Alto Verão. No final do dia tivemos um fashion show com a dupla do Hugo e Tiago. O cliente vindo presencial, nós ficamos muito contente com o resultado. A gente está muito contente com o resultado mesmo, porque o cliente presencial sente o tecido na mão, ele vê a diferença da costura da peça, ele entende a questão da exclusividade de uma estampa, os diferenciais de marcas que trabalham peças com artesanato. Então assim, Cianorte é referência na qualidade do produto. Então quando o cliente vem no presencial, a gente fica contente, porque no digital você não consegue entender a qualidade da peça. Então esse evento do Cianorte Alto Verão foi um sucesso. Hoje já é o segundo dia, ontem tivemos o maior público, o maior movimento, porque os clientes vêm de fora do estado. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, o pessoal vem de São Paulo, né? Até de Porto Velho, Rondônia, teve guias e clientes que vieram. Então eles compraram durante o dia, hoje já estão voltando para no final de semana os clientes já estarem revendendo a moda. Com toda certeza, o polo atacado à pronta entrega, ele movimenta o turismo de negócios. Os clientes, eles vêm de todos os estados do Brasil para Cianorte, para trabalhar, para comprar e realmente revender isso. Então é o turismo de negócio. E indiretamente, diretamente, a população que trabalha dentro do shopping, dentro das fábricas, confecções, lavanderias, hotelaria, então movimenta todo o público e o mercado de Cianorte no geral. Não só diretamente aqui dentro do shopping com os colaboradores, mas as suas famílias e também os nossos fornecedores terceirizados. Hoje são 120 marcas dentro do shopping. Boa parte de marcas exclusivas que você encontra só dentro do Master de Cianorte. E, Mairon, atualmente, quantos anos tem um Shopping Master aqui em Cianorte? Agora em outubro, dia 28 de outubro, o Master vai fazer 15 anos. 15 anos de aniversário do Master Cianorte. Até gostaria de deixar aqui o convite para todo cliente e revendedor que está ouvindo nós, assistindo nós aqui. Dia 28 de outubro, numa segunda-feira, a gente tem um evento no shopping para comemorar esse aniversário de 15 anos do Master.